Fala meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma questão do nosso Projeto 66 Dias. Agradeço a todos que presenciaram ontem o nosso aulão de pronunciamentos contábeis ministrados aí no canal do YouTube do Estratégia. Foi um aulão que eu fiz aí com muita felicidade, não sei porquê, foram temas que eu gosto de falar e a gente fez quase 3 horas de aula. Se você ainda não viu, você pode ver, eu favoritei aqui, criei uma playlist desse aulão aqui no nosso canal. Foi muito legal, falamos muitos temas que caem mesmo na sua prova aí de contabilidade. E nós, depois que acabarmos o Projeto 66 Dias, eu já tenho aí uma novidade, uma carta na manga para um projeto totalmente novo para apresentar para vocês, mas a gente não vai falar agora, beleza? Hoje eu trouxe a questão que a gente chamou de a questão de DFC mais fácil do mundo, tá? Uma questão totalmente atual que foi cobrada pela Fundação Carlos Chagas nesse final de semana, mais especificamente no dia 11 de dezembro. Vejam, nós estamos em 14 de dezembro e já estamos trazendo uma questão para você que foi cobrada no dia 11 de dezembro, tá? É a questão de DFC mais fácil do mundo. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Para quem não está seguindo o nosso Instagram, a gente sempre fala arroba contabilidade facilitada, arroba gabrielrabelo. Tudo bem? Vamos lá, sigam a gente. Olha só, então a questão ela diz o seguinte, a empresa Coralina adquiriu em 31 de 12 de 2015 um automóvel por 270 mil a prazo, para pagamento em duas vezes iguais e sem juros, sendo a primeira parcela paga em fevereiro e a segunda paga em abril de 2016. A vida útil econômica estimada desse automóvel é de 10 anos e seu valor residual 30 mil. Após três meses de uso, o automóvel foi vendido por 250 mil reais à vista em 31 de 3 de 2016. Com base nessas informações e sabendo que a companhia obteve um resultado contábil, o impacto acumulado causado no caixa da empresa nos três primeiros meses de 2016 referentes a essas transações foi D. Então, vamos verificar o efeito sobre o caixa aí no primeiro trimestre. Então, a primeira informação que você tem é que ela adquiriu em 31 de 12 um automóvel por 270 mil a prazo, para pagamento em duas vezes iguais e sem juros, sendo a primeira paga em fevereiro e a segunda em abril. Assim, nós temos o quê? Nós temos 270 mil dividido por 2, que dá quanto? 135 mil. E como que vai ficar esse 135 mil? 135 mil vai ser pago em fevereiro e 135 mil? Vai ser pago quando? Vai ser pago em abril. Beleza. E aí, a saída de caixa aqui, relativa à compra? Vai ficar como? Vai ficar dessa maneira, né? Então, para a gente vai interessar o quê? Vai interessar somente a primeira parcela. Por quê? Porque a questão pede o impacto do caixa nos três primeiros meses, não é mesmo? Então, para a gente aqui vai ter uma saída de caixa de 135 mil. Beleza. E aí, teve venda do veículo também. A venda do veículo foi à vista. Então, houve uma entrada de caixa no valor de 250 mil. Agora, é só fazer aí. Quanto que vai ser? 250 mil menos 135 mil. Que vai dar quanto? Caixa gerado de 115 mil. Gabarito, letra D de dado. Pessoal, questão ridiculamente fácil, não é mesmo? Então, por hoje era essa questão que a gente queria falar. A questão de deve ser mais fácil do mundo. A questão recentíssima aí, apresentada para vocês. Se gostou, deixa sua curtida. Se está curioso para saber qual é o nosso projeto, vamos revelá-lo somente depois da virada do ano. Mas se você está estudando contabilidade, a gente espera que você não precise de muitos projetos. Porque se você não precisar, vai ser um sinal ótimo de que você já passou num bom concurso e nunca mais vai ser obrigado a olhar para a nossa cara feia. Tá bom? É por isso que eu torço todos os dias. Valeu? Então vamos fazer o nosso melhor aí e vamos nos dedicar. Tá bom? Então um abraço, galera. Até a próxima. A gente se vê amanhã. Fui.